Senhoras e senhores deputados, Senhor Ministro, eu registro que nas suas respostas iniciais na verdade se mantém fiel a esta ideia antiga e antiquada de que a grande vantagem para as pequenas e médias empresas é poderem, e cito as suas palavras, contratar jovens quadros a preços reduzidos. Isto diz tudo do que é que é a política do Governo. Deixo-me perguntar-lhes sobre duas questões. Uma delas tem a ver com o Parque das Ondas da Agroçadora na Póvoa de Varzim. Grande bandeira do Governo, grande projeto PIN que naufragou literalmente. O que eu quero, e é preciso que o Senhor Ministro nos esclareça, é este projeto que subsídios, que incentivos, que valor recebeu para a sua instalação. Primeira questão. Segunda questão é saber o que é que o Governo vai exigir do ponto de vista daquilo que é a indemnização de retorno em relação àquilo que foram os incentivos de que beneficiou esta empresa. Ou se, tal como aconteceu com o Opel da Zambuja, se vai pura e simplesmente ficar satisfeito com aquilo que é decisão do Tribunal Arbitral, quando o Governo tinha exigido uma indemnização inicial de 132 milhões de euros e o Tribunal lhe confere apenas 17 milhões de euros. É preciso saber se o Ministro da Economia, que cegava de ir à Alemanha deixar toda a gente de cócoras, afinal de contas se conforma e vive de cócoras com aquilo que é o desperdício do recurso público em projetos que não dão em nada. Sr. Ministro Donoel Pinho. Sr. Presidente, Sra. Deputada, essa dúvida de cócoras é uma opinião sua, não sei a que é que se refere. Relativamente aos incentivos pagos ao projeto de energia das ondas, a resposta é zero. Relativamente à indenização é zero e também diria que relativamente ao conhecimento da Sra. Deputada sobre esta matéria também é zero porque bastava ter-se informado. No que diz respeito às energias renováveis, são sem dúvida uma das prioridades do Governo, mas eu diria uma das prioridades do país, porque é uma matéria em que nós nos conseguimos situar numa posição de liderança a nível europeu e a nível mundial e aí está um setor de futuro que importa explorar e que há um grande consenso no nosso país sobre isso. Referiu-se à General Motors. Como sabe, a General Motors entendeu fechar a fábrica de Azambuja, fábrica essa que todos os conhecedores do setor sabiam que era uma fábrica eficiente. Essa decisão foi tomada exclusivamente devido aos problemas gravíssimos da General Motors, que está, a nível internacional, numa situação de pré-falência. Tivemos dezenas de reuniões com a administração nos Estados Unidos, com a administração na Europa, que está baseada na Suíça, com a administração local e seguramente com os sindicatos, não foi possível chegar a uma solução. Quando a General Motors encerrou a sua fábrica, foi constituído um tribunal arbitral presidido pelo professor Paulo Pita e Cunha, em que o representante de Estado era o Dr. Luís Sara Galeal. O representante da General Motors era o Dr. Pedro Paes de Vasconcelos, antigo deputado do PSD, membro da sua direção, e, portanto, é a pessoa que está melhor colocada para explicar aqui como é que acha justo que a indenização tenha sido limitada a 18 milhões de euros. Esses 18 milhões de euros, queria esclarecer, que correspondem integralmente aos pagamentos a título de incentivos financeiros que tinham sido feitos à General Motors. É perguntar ao Dr. Pedro Paes Vasconcelos, ex-deputado do PSD e dirigente deste partido, quais são as razões que lhe assistem para ter defendido a opinião que defendeu. Sra. Deputada Alda Macedo. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, é extraordinária. A maneira como o Governo lava mãos daquilo que são as suas responsabilidades em relação ao processo de condução da política nacional é absolutamente extraordinária. Não me importa quem é que é deputado do CDS, o que importa é o seu papel, enquanto membro do Governo e enquanto responsável por aquilo que é a política nacional. E é no campo da política nacional que o Sr. Ministro tem que esclarecer devidamente, porque não basta dizer que tem bandeiras. Se tem bandeiras, então é preciso que haja transparência em relação à forma como essas bandeiras são transportadas em todos os negócios que o Governo facilita e decisões que toma. Porque no campo daquilo que são setores industriais que precisam do incentivo, do apoio do Governo, tem também que explicar, em relação ao setor têxtil que aspira àquilo que é o apoio do Governo na renovação e na especialização tecnológica, quais são os seus planos, como é que vai intervir nesta área. Sr. Presidente, Sra. Deputada, agradeço a oportunidade que me deu de anunciar aqui que na próxima semana será assinado com o setor têxtil, vestuário e calçado o plano de ajustamento face à crise internacional e à necessidade de modernização do setor que reclamavam há muito tempo. Portanto, será na próxima semana. Obrigado. 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 Obrigado.